É isso mesmo, que delícia poder saber que Deus disponibiliza uma palavra para cada dia da nossa vida. E eu comecei semana passada falando sobre Efésios 6.10, essa semana aliás, e falei que cada dia eu ia trabalhar uma arma que o Senhor, uma vestimenta que Ele disponibilizou para todos nós, mas às vezes a gente não usa. Então, a partir de hoje vamos estar usando sim, está ali em Efésios 6, o versículo 13 diz, por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. E o verso 17 diz, recebam a salvação como capacete. E hoje nós vamos falar qual capacete que você está usando. Ih, nenhum? Mas tem um. Capacete, que o Senhor quer trazer para você. E eu trouxe aqui para você visualizar o capacete da salvação. Está observando? Se você colocar... Visualizou como o capacete da salvação funciona? E falar da armadura, falar do capacete da salvação. É falar de uma parte da vestimenta que o Senhor tem para você, minha querida amiga. Mulher. É para todo mundo, mas eu tenho trazido palavras direcionadas para nós, mulheres. Deus quer que você use o capacete da salvação, sabe por quê? Porque Ele quer cuidar da sua visão. Ele quer guardar a sua visão. Você sabia que aquilo que você vê leva um décimo de segundo para vir a sua mente? E tudo começa na mente. Hoje, a nossa maior luta, o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. É isso mesmo. E nesse momento eu quero compartilhar com você. O que está guardando a sua mente? Quais os pensamentos que você tem? Nós não temos controle daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente continua enxergando. Isso sim. O que você tem dado mais atenção? Você tem gastado mais? A sua visão e a Bíblia, o Salmo 100, eu falo aqui. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Será que é a própria palavra do Senhor que nos alimenta? Ou será que temos gastado mais tempo com aquilo que não vai dar fruto nas nossas vidas? E eu digo que para você usar esse capacete bem ajustado, Você tem que estar olhando direcionada para a verdade do Senhor. E você gasta mais tempo o quê? Novela faz parte da sua vida, querida? Cuidado que esse capacete está desajustado. Às vezes o capacete está só assim, ó. Mas ele tem que estar assim. Tem que estar aí. Completamente, eu digo, compactado em você. Guardando a sua mente, guardando os seus pensamentos. E isso é muito sério. Por quê? Porque se você não tem os pensamentos do Senhor, não tem aquela visão de águia, por isso fala de guardar a nossa visão. Porque Deus quer que você voe como águia. E a águia tem uma visão panorâmica. Ela enxerga lá na frente. Ela não para diante das circunstâncias. Você sabia que a águia, quando ela vê aquela nuvem pesada, ela vai em direção, porque ela sabe que depois daquela nuvem, tem um sol brilhando. E é essa visão, essa luz, que Deus quer que você enxergue, querida. Mas para isso você tem que estar com esse capacete bem ajustado em você. E quando esse capacete não está bem ajustado, quando a nossa visão, ela não está guardada, ela não está zelada, ela está exposta, a gente começa a não gostar do que a gente vê dentro da nossa casa. A gente começa a não agradar daquilo que a gente tem. A gente começa a desmerecer e desvalorizar muitas vezes aquilo que nos é dado. Por quê? Porque a nossa visão está desfocada. Quer ter uma visão focada? Quer ter uma visão convicta? Precisamos do capacete da salvação. Porque ele faz com que a gente enxergue as coisas lá do alto, as coisas... Não fiquemos somente focadas aqui. Aqui. Nessa terra onde a gente pisa. A gente enxergue além. A gente perceba além das entrelinhas. E se você, querida, está focada somente no agora, Deus quer trazer para você o capacete da salvação para você enxergar além, como a águia. Enxergar diferente. Ajuste esse capacete. Deixa Deus ajustar esse capacete. Sabe por quê? Porque aquilo que vem para a sua mente vai descer para o seu coração. E aquilo que está no seu coração vai sair pela sua boca. É algo natural. Entra pelo olho, vai pela mente, desce para o coração e sai pela boca. E o que você está semeando? Viu como algo está interligado com o outro? Ele não disponibilizou esse capacete à toa. E aqui diz. Nós temos dito. Eu tenho compartilhado com vocês. A nossa luta é espiritual. Então nós precisamos de ter uma visão além do natural. E só conseguimos enxergar além do natural quando estamos com o capacete da salvação. disponibilizados ali. E aí, aquela mala que Deus despachou para a gente quando fomos autorizados a nascer. Ele nos deu. É, você já tem aí. Então eu quero que você, nesse dia, tome posse. Fala, Deus, restaura. Restaura a minha mente. Restaura a minha visão. Porque eu quero ver, pensar, enxergar como o Senhor. Eu quero enxergar como uma águia. Eu quero ter pensamentos lá do alto. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de esperança. O que você tem pensado, só pessimismo, só desesperança? É porque o capacete não está ajustado. Os seus olhos fitados na palavra que vai encher a sua mente e vai descer para o seu coração. E você vai viver dias aos quais você nunca imaginou. Por quê? Porque estamos seguindo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E essa aqui é uma mensagem que Deus tem trazido para mim. Eu tenho levado por onde Ele tem mandado. Com toda a armadura. E cada dia eu vou trazer uma parte. Um pouquinho, pelo menos, aqui. Dessa armadura. Para quê? Para que a gente visualize, tome posse e use as armas espirituais. Sabe por quê? Porque aquela que está com a armadura firmada nela no dia mal ela vai estar vencendo. Em Efésios 6 fala que no dia mal você vai vencer. Você vai resistir aquilo que vai vir. Às vezes você, querida, está tão desanimada. os nossos olhos são a janela da alma. Olha para você, não tem brilho mais no seu olhar. Não tem mais alegria nos seus olhos. Você não consegue nem olhar, nem falar olhando no olho do outro. É só olhando para baixo. Só cabisbaixa. Porque está faltando ajustar a armadura em você. e hoje o Senhor Ele quer colocar o capacete da salvação em você espiritualmente. Receba isso em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.